E falando ainda, gente, sobre aglomeração, um decreto aqui da Prefeitura de Três Lagoas libera música ao vivo em estabelecimentos aqui de Três Lagoas, mas com restrições. Quem traz as informações ao vivo agora pra gente é a Kelly Martins. Kelly, como que vai funcionar essa questão aí dos músicos nos estabelecimentos comerciais de Três Lagoas? Bom dia pra você. Olá, bom dia novamente. Finalmente, música ao vivo aqui em Três Lagoas, em restaurantes e bares, poderá ser executada com até duas pessoas. A Prefeitura reforçou o item no novo decreto, que suspendeu o ponto facultativo de carnaval aqui na cidade. A medida, então, é para evitar aglomerações nos estabelecimentos comerciais nesse período de carnaval. Então, os bares e os restaurantes continuam com autorização para funcionarem com até 50% da capacidade de lotação. E o fechamento, então, ocorre a partir das 11 horas da noite, conforme o novo horário do toque de recolher aqui em Mato Grosso do Sul, que atinge, então, Três Lagoas nessa nova medida. Além disso, os locais têm de seguir a regulamentação sobre as apresentações musicais e também sobre as manifestações artísticas com som ao vivo durante a pandemia. Eu volto com você, Ana. Obrigada. Obrigada.